Neste próximo dia 20 de abril, portanto, segunda-feira, se dará início a campanha de vacinação contra a gripe voltado para os idosos. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o senhor Charles, que é coordenador de imunização da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Parnaíba. Charles, boa tarde. Como é que vai se dar a campanha e quando será o dia D da campanha? A campanha, a gente está iniciando a campanha agora dia 20, na segunda-feira. A vacina vai estar disponível em todos os postos de saúde. Hoje, dia 25, no próximo sábado, aliás, no sábado da semana que vem, vai ser o dia D. A vacina vai estar além dos postos de saúde em alguns colégios, nos pontos de mais circulação da cidade e se estende até o dia 8 de maio. Então, a gente chama a população dos idosos, mais de 60 anos, que procura esses postos de vacinação para estar se vacinando contra a influência, contra a gripe. A meta é alcançar, vacinar quantos idosos em Parnaíba? Nós temos uma meta em Parnaíba de 13.100 idosos. A gente almeja vacinar 100% desses idosos. A gente tem uma meta mínima de 80%, mas o que a gente quer é que a gente consiga proteger 100% desses idosos, 13.100 idosos. Todo o material dessa vacinação já está em estoque? Nenhum problema poderá surgir por falta de material? Não, nós já recebemos toda a vacina da campanha, inclusive já está distribuída nos postos. Então, a gente não vai ter problema com falta de insumos nem de vacina. Qual a importância do idoso estar indo até o posto para se vacinar? Essa vacina, tendo em vista que essa população de maiores de 60 anos é a população mais acometida de infecções respiratórias, essa vacina confere uma imunidade e uma proteção, diminuindo a mortalidade e a morbidade, que seria o adoecimento dessa população nessa faixa etária. Então, é uma vacina muito importante, porque confere, melhora a vida desse idoso, porque confere uma imunidade, faz com que ele não desenvolva esse tipo de infecção respiratória e melhora a vida dele, melhora a qualidade de vida desse idoso. Então, está aí você de casa que ouviu a mensagem do coordenador de imunização da Secretaria de Saúde do município, deve compreender bem o recado. O poder público está fazendo a sua parte no combate à gripe, faça você também a sua. A gente retorna aos estúdios.